Olá, pessoal do YouTube! Que bom, mais uma vez, estar com você para partilhar mais uma história. E aqui já vai um pedido antes. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e dá um joinha. Vamos e convenhamos. Tô merecendo, hein? Tô merecendo! E ajude a divulgar o nosso canal. Hoje eu falo sobre relacionamento. Três tipos de pessoas que nos cercam. Primeiro tipo, nós poderíamos ilustrá-la como a verdadeira. A que fala de maneira seca. A que dá opinião e que não tem medo de ofender ninguém. A segunda é a puxa-saco. Sempre com palavras doces, sempre nos elogiam, mesmo quando as coisas não vão bem. E tem terceira, a pessoa que tem astúcia, esperteza e sabe dosar bem as palavras. Havia uma grande floresta onde morava o rei dos animais, o leão. E ele, para conhecer bem quem estava no seu reino, fez uma grande festa. E convocou todos os animais. Ninguém poderia faltar. Uns foram de curiosidade, outros de medo. Todos os animais, quando entravam naquela caverna onde morava o leão, sentiam um cheiro tremendo de carniça. Porque o leão não enterrava o resto das suas refeições. Lá estavam ossos, pele, coisas que ele comia e ficavam lá. E o mau cheiro dominava aquele local onde o leão morava. E por ele estar ali há muito tempo, não sentia mais cheiro de nada. O urso, que tem um nariz muito sensível, quando entrou naquela caverna do leão, logo, logo que ele já foi, ó. Aquela cara de... O leão perguntou, que cara é essa? O que você está torcendo o focinho? E o urso, sem papas na língua, já foi logo falando. Mas que cheiro de carniça! Nunca pensei que a casa do rei dos animais tinha um fedor desse. O leão, que não tem paciência, com uma patada certeira, derrubou o urso e o matou ali mesmo. Os animais ficaram horrorizados, porque todos estavam sentindo o cheiro. Foi então que o macaco, o chaçaco, não perdeu o tempo e disse... Isso aí, majestade! O senhor está coberto de razão. Desde que aqui cheguei, nunca senti... Um cheiro tão gostoso. Mais gostoso que as rosas da floresta. Seu lar é fabuloso. Que cheiro delicioso! O leão, que já estava irritado com o urso, ficou mais irritado com o macaco. Porque o leão sabia que no meio de tanto resto de comida, não teria um cheiro agradável. E com uma patada, matou também o macaco. Os animais entraram em pânico. E o leão começou a passar os olhos sobre os animais, escolhendo a sua próxima vítima. Os olhos do leão pararam na raposa. E o leão disse... E aí, que você tem a me dizer sobre o cheiro do meu castelo. O cheiro da minha toca. O cheiro do lugar que eu moro. A raposa, muito esperta, respondeu... Nada! E o leão... Como nada! Você não está sentindo cheiro nenhum? Me diga, que cheiro tem aqui? E a raposa... Olha, majestade. Ontem, resolvi tomar um banho no riacho. E a água estava muito gelada. E eu peguei um resfriado. Meu nariz está entupido. Eu não estou sentindo cheiro de nada. Deu as costas para o rei dos animais. E saiu dali tranquilamente. A raposa agiu com esperteza. Segurou a língua e conservou a vida. Essa história nos ensina que nós temos ao nosso lado esses três tipos de pessoas. Pessoas que se parecem com o urso, com o macaco e com a raposa. O primeiro tipo são pessoas que falam sem pensar. São pessoas atrevidas e que nos magoam por suas palavras duras. Nós temos também as pessoas que imitam o macaco. São pessoas puxa-saca, intrometidas. Pessoas que estão ali para conseguirem o que desejam. Falam muitas vezes, não o que pensam, mas apenas palavras parem serem agradáveis. E nós temos pessoas que parecem com a raposa. São pessoas que pensam antes de falar, pensam nas consequências e sabem sair de toda a situação bem. Porque são espertas no sentido positivo da palavra. Aqui, uma última reflexão. Com qual dos três animais você se parece quando você está conversando com as pessoas? Você tem sido rude, grosso, seco, como o urso? Você tem sido uma pessoa indesejada, que fica puxando o saco, querendo influência, como um macaco? Ou você tem pensado nas suas palavras, para que as suas palavras não te condenem, sendo esperto, como a raposa? Não vamos esquecer de que o urso e o macaco levaram a patada e perderam a vida. Enquanto a raposa, segurando a sua boca, está viva até hoje. Como diz o ditado, o peixe morre pela boca. Aqui vai a moral de toda a história. O importante não é aquilo que nós falamos, mas a maneira, o modo com que falamos. Vamos nos espelhar um pouco na raposa. Sejamos espertos. Antes da palavra chegar na nossa boca, vamos deixá-la purificar no nosso coração e passar pelo nosso cérebro. Espero que essa história te ajude a ser uma pessoa muito melhor dominando a sua língua. Um grande abraço e até a próxima história.